Fala galera, seja bem vindo ao canal Next Games, aqui quem fala é o Nyx, e se você chegou até aqui é porque curtiu conteúdo ou gosta de games, então não esqueça de deixar um like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e ative o sino para notificações, fique por dentro de todas as atualizações aqui do canal. E não esqueça, na descrição dos vídeos você vai encontrar informações extras e todas as nossas páginas de divulgação. Um grande abraço e a gente se vê. E aí galera, beleza? Seja bem vindo ao canal Next Games, eu sou o Nyx, e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à história do jogo. Galera, nesse vídeo vamos para a grande caçada. Eu expliquei um pouquinho aí o que é a grande caçada no finalzinho do vídeo anterior, e também mostrei aí o final do Vivi já no vídeo anterior, tá bom? Lembrando, se o Zidane for vencedor, a gente vai ganhar 5.000 Gil, se o Vivi for vencedor, a gente vai ganhar uma carta, que são itens dispensáveis até o momento, e se a gente ganhar com a Freya, vamos ganhar um item muito bom, que é o Coral Ring. É um item muito bom para esse momento no jogo, então eu aconselho a você a deixar que Freya ganhe. Lembrando que é bem simples, tá? Todos os teus personagens devem ter mais de 100 pontos. Então a gente vai fazer 100 pontos com o Zidane, e consequentemente, Freya e Vivi farão mais de 100 pontos também. Para deixar o Vivi ser vencedor, basta você morrer no boss com o Zidane e com a Freya. Consequentemente e automaticamente, o Vivi será o vencedor, tá? Foi a cena que vocês viram no vídeo anterior. Para ganhar com o Zidane, é só deixar a Freya em guarda, defendendo, e matar o boss com o Zidane. Ele vai ser o vencedor, tá? Não precisa se preocupar, porque não vai rolar esse encontro aí com o Zidane e a Garnet, tá? Não se preocupe. Você pode perder com ele, não tem problema nenhum, não vai alterar em nada a história. E se você quiser ganhar com a Freya, basta eliminar o boss com ela, tá bom? Dito isso, a gente vai começar, a gente tem 12 minutos. Tudo pronto, eu espero que vocês estejam preparados também, tá? E vamos lá, vamos começar a grande caçada. Eu tô equipado e tô pronto pra avançar. A gente vai começar no Distrito Teatral, tá? Pra quem não lembra. Outra coisa, a gente tem que sair do Distrito Teatral, pelo menos em 8 minutos, tá? Pra dar tempo de fazer tudo. Então, saiu do Distrito Teatral em 8 minutos. Saiu do Industrial em 4 minutos. Pra poder chegar no boss com o tempo. Porque a gente vai ter que roubar alguns itens dele, tá bom? Então, vamos lá. Avançar por aqui. Quanto mais batalhas a gente pegar, melhor. Vamos indo, vamos indo. Não precisa falar com ninguém, não. Só avançar. E aqui começa, hein? O teleférico rumo ao Distrito Teatral parte agora. E aqui a gente começa... A nossa aventura, hein? Vamos lá. A gente tem que sair aqui com 8 minutos, tá? Se sair com mais, melhor ainda. Que grosseria, princesa. Eles estão te tratando como uma qualquer. Ei, quieto. Temos uma bela vista daqui. Hum... Tem razão. Eu posso ver a cidade toda. Princesa, veja. O mestre Vivi está participando. Mal posso acreditar. Ele estava tão relutante. Mestre Vivi, eu e a princesa torcemos por você. Vai lá, Vivi. Você pode. Não. Mestre Vivi. Cuidado. Ah, minha nossa. Eu não quero nem olhar. Você não pode vencer só fugindo. A melhor defesa é o ataque. Você não pode perdoar. Ou melhor, você não pode perder para o macaco do Zidane. Afinal de contas, né? Ele é um macaquinho, né? Tem até cauda. Sim, é isso. É a sua chance. Vai de novo. Vivi, atrás de você. Sim, vai. Tá aí o Stanny. Dando força para o Vivi. Aqui a gente começa. A gente já perde aí alguns segundos. Avançando, descendo, subindo. Saindo aqui, a gente vai pegar esse monstrinho aqui primeiro. Lembre-se de equipar as habilidades para aumentar o seu dano contra besta e contra pássaros, tá? Isso vai facilitar aí para você matar esses monstros aqui mais rápido e não perder aí tanto tempo. Como eu estou um pouquinho upado, a gente vai matar aí com um golpe, basicamente, cada um. Tá bom? Então, beleza? Ó. Começou, a gente vai... Isso. Vem para o papai. Isso. Beleza. A gente está liderando por enquanto. Temos mais uma batalha aqui contra esse pássaro. Então, tá aí. Vai bater 11 minutos, hein? Aperta rápido, que às vezes você vai atacar primeiro, tá? Aqui você não ganha nem AP, nem XP e nem dinheiro. Então, não se preocupe. Vivi está liderando. A gente vai avançar aqui agora. Ó, mais um pássaro. E mais uma batalha. Se você precisar encher vida do Zidane, encha do lado de fora, tá? Se você encher aqui dentro, vai demorar um pouquinho. Ok. Vamos lá. Mais 10 pontos. Eu estou com 24. Vivi está liderando com 27. Aqui a gente vai parar mais ou menos aqui, ó. Anda, filho. Venha, venha, venha. Isso. Aqui mais um monstro. Então, primeiro você chega no barril. Quando o monstro estiver vindo, você volta um pouquinho. Já pega aí mais uma batalha. São 9 minutos e 53 segundos agora. Ok. É o último. A gente vai agora para a área industrial. Ó. O gênero está liderando aí com 54 e a gente está com 44. Vamos voltando. A gente vai voltar antes dos 8 minutos. Isso é bom. Ok. Beleza. Temos alguns segundos aí. Agora é o industrial, hein? Industrial. A gente tem que sair daqui. A gente tem que sair daqui com mais ou menos aí 5 minutos para dar uma vantagem boa, tá? Então, a gente vai sair daqui. Esquerda. Subiu a escada e vamos lá. 8 e 56 agora. Aqui a gente tem o primeiro. Já pega ele. Vamos atacar. Beleza. Já morreu. 8 e 31. E a gente já matou o primeiro. Então, a gente está aí mais ou menos com uns 30 segundos de vantagem. Ó, o Vivi está liderando agora. A gente vai pegar mais uma batalha. Vamos aí para mais uma luta. Rapidinho. Que legal. Nossa barra de ação já estava pronta, basicamente. Beleza. Vamos seguindo. Pode ignorar esse pássaro ali. Vamos para mais uma batalha. São 7 e 50 agora. Lembrando que a gente tem que sair daqui no mínimo aí com 4 minutos. E uma pena a gente ir atacar primeiro, mas ele atacou. Vamos lá. Beleza. Morreu. Ok, a gente está aí com 82 pontos e a Fria está liderando com 90. A gente pode avançar e ir embora daqui. Agora a gente vai para a área comercial. A gente tem que chegar no boss aí com 4 minutos, tá? Vamos seguindo para cá agora. Saindo aqui, esses aqui vão embora. Não tem importância. Mas esse pássaro aí vai batalhar com a gente. Fazendo 100 pontos, a gente está no lucro já, tá? Vou curar o Zidane na próxima. Vamos atacar esse monstro triângulo aqui. Beleza. 95 pontos. E aqui temos mais um. A Fria está liderando com 108. Beleza, ela já passou. Eu quero que ela ganhe mesmo. Lembrando que eu já mostrei aí como ganhar com o Vivi, né? O final com o Vivi no vídeo anterior. E já expliquei aí como você faz para ganhar. A gente está liderando agora. Aqui eu vou curar. A gente vai pegar uma luta com esse carinha aqui, ó. A gente vai pegar uma luta com esse carinha aqui, ó. Opa, a gente foi primeiro, hein? Legal. Liderando com 127 pontos. Olha a Freia. A gente já pode ir direto para o chefe. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o chefe não está aqui ainda. Olha só que droga. A gente perdeu alguns segundos aqui. Então, galera, antes de ir para lá, você vai subir direto, ó. Tá? Subiu direto. Eliminou esses dois inimigos aqui. E depois a gente vai para a direita, tá? Não vai agora. Vai faltar tempo para a gente. Ih, vai faltar muito tempo para a gente, ó. A gente vai passar apertado, hein? Lembrando, sobe direto. Tá? Não... Não vai para a direita lá. O monstro nem estava lá. Não era a hora de ir. Perdemos aí alguns segundos. Eu vou ter que derrotar esse aqui também. Antes da gente seguir. Para a direita. Porque a gente não encontrou nem com o Vivi, né? E a gente vai encontrar ele ainda. Muito bem. Agora sim, a gente vai para a área da loja. Enfrentar o chefe, tá? Ó, a Freia está liderando. O Vivi está aqui. Se você quiser, você pode pegar a luta com esse aqui ainda, ó. A gente vai passar apertado, mas dá tempo. A gente vai passar apertado, mas dá tempo. E agora sim, o monstro está aqui, ó. Passa esse diálogo aqui rapidinho. Beleza, vamos lá. Vamos roubar. São dois itens, tá? Pegamos um. Nossa, letal, hein? Agora é só pegar o outro. Não roubamos nada. Nosso tempo está passando. Vamos lá, Zidane. Depende de você agora. Não roubou nada. Agora eu vou segurar com a Freia, infelizmente. Vamos curar o Zidane. O Zidane vai roubar aqui. Vai, Zidane. Bora. Beleza, roubamos o segundo item. Agora é só matar esse monstro em que eu vou ficar defendendo aí com o Zidane. Eu acho que não vai dar, hein? E aí, deu? Acabou o tempo. O campeão é Zidane. Infelizmente, a gente fez aí a pontuação com o Zidane, né? Eu perdi um tempinho porque eu vim aqui pra direita. Certo? Então, não façam isso. Vocês vão direto pra não perder tempo, tá? A gente vai ver o final aí do Zidane, então. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso, todos vocês. 177 pontos. Parabéns. Seu título de caçador mestre e sua recompensa. 5 mil gil, infelizmente. E mestre caçador. Parabéns, Zidane. Obrigado. E com isso, chega um alerta aí que a gente vai ver na próxima parte do vídeo que eu vou fazer o final com a Freya agora. Beleza, galera. Tomo de volta. Eu cheguei aqui com 5 minutos, tá? Dessa vez. O monstro não aparece. Ele só vai aparecer quando estiver aí com os 4 minutos e 20, 4 minutos e 30. Por incrível que pareça. Então, não adianta você querer chegar aqui com 5 minutos, que não vai rolar. Então, vamos lá. Vamos começar a assaltar aqui com a Freya. E vamos roubar novamente aí com o Zidane. A gente vai roubar duas vezes. Depois, já era. E vamos lá. Se inscreva no canal. 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 É o fruto dos meus treinos. Tá certo. Agora todo mundo venceu. E a gente vai continuar a nossa história. Se inscreva no canal. O rei de Burmessia? Eu vou fazer os reforços para Burmessia imediatamente. Obrigado, Alteza. O rei e todos de Burmessia serão muito gratos. Devo voltar agora. Leve-o indo para a enfermaria. Foi um milagre ter chegado até aqui. Eu não acredito que isso está acontecendo. Eu não acredito que isso está acontecendo. E o que ficou olhando lá. Eu não acredito que ele ficou olhando lá. Eu não acredito que ele ficou olhando lá. O Cid vai ajudar a Burmessia. E ninguém mais vai saber o que está acontecendo na Alexandria. É perigoso. Burmessia é nosso aliado. Devemos ajudá-lo. Chapéus pontudos. Eles devem ser magos negros. Como eu vivi? Não pode ser. Será que é mamãe? Vou para lá agora. Não posso ficar e esperar por reforços. Eu vou com você. Não. Isso não é da sua conta. Que isso? De repente viria um estranho? Não vou ficar sentado vendo o celular sendo destruído. Obrigado, Zidane. Ei, posso também? Quero saber quem são eles de verdade. Claro. Certo. Então vamos para a Burmessia. Princesa, isso é questão externa. Não tem nada a ver conosco. Sener tem razão. Não sabemos ainda quem está envolvido. Mas os magos negros estão... Zidane, você sabe do que eu estou falando. Se mamãe está por trás disso, vou pará-la. Eu prometo. Acho que eu deveria ficar aqui. Que? Não sabemos o que nos espera. Já estou vendo um grande perigo vindo para cá. Qual a diferença? Tagga, isso é guerra. Muitas pessoas irão morrer. Eu sei disso. O que você sentiu quando viu o soldado de Burmessia morrer, hã? Tristeza, é claro. Só isso? Não sentiu medo também? Obviamente você não sabe o perigo que vamos correr. Você pode morrer. Isso não é hora de falar sobre parar sua mãe de coisa nenhuma. Mas... Não é hora para discussão. Ele tem razão. Vamos para a Burmessia agora. Você vai abrir o portão do dragão? Com certeza. Se vocês forem a pé, passar pelo portão, é o melhor caminho. Vamos comer enquanto o portão se abre. Que doideira, hein? Acabou o evento agora. Freia ganhou. E nem pôde comemorar. Oba, estou faminto. O banquete do festival de caça é uma de nossas tradições que existe já há uns 5 séculos atrás. O costume é comer tudo com as mãos. Então vamos logo antes que esfrie. Obrigado, tio. Hum, muito bom. Todo mundo comendo. Vamos comer. Não podemos fazer nada até abrirem o portão. Tem razão. Ei, nada mal. Isso é maravilhoso. Princesa, o que achou? Por que não come? Ah, me desculpe. Tem razão. Tudo está delicioso. Realmente. E especialmente esse bife. Que magnífico. Esse teneiro adora comer, né? Ah, estou satisfeito. Vou dormir agora. Ué. Eita. Que? Tem veneno na comida? Dagger? Como pude ser tão descuidado? Estou me sentindo um tolo. Perdoe-me, princesa. Eu deveria ter visto se tinha veneno. Isso é impossível. Não tem nada na sua comida. O quê? Ha. Agora que falou isso, me sinto melhor. Como você sabia? Princesa, foi você? Isso não é veneno. Uma erva medicinal que Zidane me deu. Acredite. Não era isso que eu planejava. Stenny, eu quero tomar minha decisão. Não tive escolha. Tio Cid nunca me deixaria sair do castelo. Isso porque ele se preocupa com você. Entendo. Mas... Não, você não entende. A guerra é uma coisa terrível. Tem que ter experiência, como eu. Me perdoe, princesa. Não posso seguir qualquer ordem que ponha sua vida em perigo. Se a Alexandria estiver por trás do ataque de Burmência, poderia haver uma guerra entre três grandes nações. Muitos inocentes iriam morrer. Como princesa de Alexandria, devo fazer algo por eles. Devo ajudar mamãe. Não quero que nada aconteça com ela. Muito bem. Princesa, vou te seguir aonde você estiver. Obrigada. Vamos, antes que todos acordem. Desculpe, Zidane. Vamos lá. Então, tá aí. O grupo se separa, né? Dagger. Onde está indo? Então, o grupo se separa. Fica um grupo aqui. E o outro segue, então, a Garnet. Isso deve ter sido algum tipo de poção do sono. Era a erva de aninha. Nós fomos... Eu dei a ela, porque ela disse que estava com problemas para dormir. Estou pressionada. Ela é mais do que aparenta ser. Droga. No que ela está pensando, talvez ela foi para a Burmência. Então, você tem que ir alcançar ela. Vivi a corte, vamos para a Burmência. Vamos para a gruta de Kizamaluk. Uma vez passada a gruta, estaremos em Burmência. Deve sair pelo portão do dragão, localizado no nível base. Ok, então a gente está de volta aí com Zidane, tá? Agora a gente não precisa mais ter pressa. Deve sair pelo portão do dragão, localizado no nível base. Passando a gruta de Kizamaluk, como freia disso, chegarão a Burmência. Não tem nada aqui. Aqui a gente tem algumas curiosidades. Escudo favorito do Cid Quinto. Feito por Fabrício Ferreiro Chefe. Interessante. A gente tem aqui também a armadura favorita de Cid Sexto. Feita por Gabriel Ferreiro Chefe. E por último, a gente tem aqui... Arco favorito de Cid Sétimo. Feito por André. Mestre Ferreiro. Ali está Mestre Arqueiro, né? Então seria Mestre Arqueiro. Com umas traduções aí, fogadinha. E a gente vai seguindo viagem. Agora, meu povo, a gente não tem lugar nenhum pra ir. A gente só vai avançar mesmo. Vamos seguir ao elevador. Mas antes eu vou equipar os meus personagens, né? A gente vai para o nível inferior, tá? Já equipei todo mundo. Vamos ao nível inferior. Antes de seguir pra qualquer lugar, a gente vai pegar o carrinho da direita aqui. E vamos até o portão da serpente primeiro. A gente vai andar por aqui. E, ó... Temos um item aqui. Carta... Rewrite. Deixa eu ver o que é isso aqui. O porto é... Logo à frente. Não é usado desde que a nevoa apareceu. Não é uma boa ideia ir até lá. A nevoa é muito má. Eu sei. A gente tem uma nevoa aqui, ó. Eu ouvi dizer que o porto era um local movimentado. Agora temos caravelas que voam na nevoa. Acho que não precisamos mais de navios comuns. É... O pessoal usava o navio comum, né? E... Conforme a nevoa apareceu... Eles começaram a usar o... Navio... É... Que voasse através do poder da nevoa. E agora o Cid tá fazendo outro tipo de navio lá. Estou louco pra voltar ao castelo. Ficar parado nesse lugar é uma perca de tempo. Beleza. Aqui não tem nadinha. Vamos voltar. E agora sim vamos seguir viagem. Pro nosso destino. Agora vamos até o nível baixo. Tá vendo? A gente pode voltar pro nível baixo. A gente pode ir para o portão do dragão. Vamos seguir pra lá. Beleza. Tá aí o portão do dragão. Vou falar com o guarda primeiro. Se quiser ir a Burmessia, vá pela gruta de Giza Maluque, nas montanhas ao norte. A melhor maneira de chegar até a gruta é seguir as raízes que saem do chão. Elas levam ao local da gruta. Aqui a gente pode comprar item. Ó, vocês vão viajar pela nevoa? Quer comprar algo antes de partir? Então aqui a gente tem alguns itens. Deixa eu ver se eu tô bem aqui de item. Tá show de bola. Nenhum equipamento. E por último, vamos falar com o Mogli. Magnet? Recebe uma carta de Stilzikin. Você conhece Stilzikin, cupo? De Stilzikin para Monty. Eu deixei Lindblum e fui para o norte. Eu caminhei pela névoa em Giza Maluque para chegar em Burmessia, depois de muito tempo. Está chovendo. Como esperado. Vou procurar um abrigo agora. Ele foi para Burmessia. Será que ele está em perigo, cupo? Mais alguma coisa? A gente lê aí umas três vezes só para... Beleza, não tem nada. E agora eu vou salvar o game, galera. A partir desse momento, a gente vai sair no mapa Mundo de novo. E a gente vai poder subir de nível, ganhar dinheiro, entre outras coisas. Eu vou subir um pouquinho de nível. No próximo vídeo, então, a gente continua essa história, essa jornada. Para os objetivos aí principais que a gente deve seguir. Tá bom? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar, deixando seu like e a sua inscrição. A gente se vê no próximo vídeo com a nossa continuação.